Pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu a importação, distribuição, comércio e o uso em todo o território nacional do anel para ronco. Trata-se de um produto vendido para o tratamento de ronco, insônia e sono agitado, que não possui registro ou cadastro na agência. Pois é, viu, aqui aproveitando essa notícia, vou fazer uma pergunta bem discreta a você. Se você enruca, olha, Thaíde, eu não ronco não. E não seria indiscreta que tem gente, inclusive, que ronca em público, não é? Não é só no quarto, na hora que está dormindo. Então não seria indiscreta. Mas em caso de desconforto, na hora de dormir, devemos estar atentos ao que os médicos aconselham para tratar os problemas do sono. Vamos acompanhar na matéria de Lise Lobo. O economista Dilson Freitas, de 65 anos, descobriu que roncava aos 40 anos de idade. E apesar do desconforto na hora de dormir, ele nunca utilizou remédios ou aparelhos. Eu já ouvi falar de alguns, mas eu nunca usei nada. Até porque eu tenho muito medo de ficar tomando medicamentos, que eu vejo que, sei lá, eu posso passar sem problema nenhum. Não é rotineiro. São fases, são intermitentes. Nem todo dia eu ronco. A Dilson contou ainda que o ruído incomoda sua esposa e às vezes até o acorda. No entanto, ele não trata esse transtorno como uma doença, uma opinião que não é reforçada pelo especialista em apneia do sono, Francisco Ora. A apneia do sono e o ronco, que faz parte do contexto clínico da apneia do sono, tecnicamente são a mesma doença. Só que a apneia representa a pausa, a parada respiratória. O indivíduo para de respirar, a oxigenação sanguínea dele cai. Isso a longo prazo tem repercussão cardiovascular, sobre as doenças cerebrovasculares, dislipidemias, por aí afora. Se antigamente o ronco era sinal de sono profundo, agora vem o status de alerta. E por isso é preciso ter cuidado também na hora do tratamento, como explica o especialista. No caso, para a apneia você tem o CEPAT, você pode ter cirurgias em casos muito bem indicados. Aparelhos intraorais, vamos imaginar muitas vezes o paciente não tem obesidade, não é idoso, mas tem aqueles problemas ortodônticos, arcada para dentro, queixo para dentro. Ele pode usar aparelhos intraorais e melhorar muito. Então, você tem uma gama diversificada de tratamentos. Todos esses métodos são investigados e comprovados cientificamente quanto a sua eficácia, ou não. O que a gente não pode é ficar abecido à internet, da picaretagem malandra, que fique empurrando anel, isso e aquilo, coisa sem nenhum sentido e sem nenhum nexo. Lise Lobo, para o Jornal da Educadora. Obrigado, Lise.